Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Determine o número de moléculas existentes em 0,5 ou 0,50 mols de ácido nítrico, que é o HNO3. Bom, para a gente encontrar o número de moléculas a partir do número de mols, a gente precisa saber fazer a relação entre o número de moléculas e o número de mols. Essa relação é bem simples, mas você vai ter que decorar isso daqui. que 1 mol é sempre igual a uma quantidade de 6 vezes 10 elevado a 23. Como eu estou falando de 1 mol de moléculas, você vai dizer 1 mol de... que tipo de molécula? Ou seja, qual a nossa molécula? Não é o ácido nítrico? Você vai escrever aqui 1 mol de HNO3, que é 1 mol de ácido nítrico, equivalem a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas que a gente vai ter de ácido nítrico. Aí você escreve moléculas de HNO3. Mas esse número de moléculas é o que eu tenho em 1 mol. E em 1,5 mol? Pessoal, 1,5 mol é metade, metade de 1 mol, não é? Então o número de moléculas também vai ter que cair pela metade. Mas como a gente não sabe quanto vai ser ainda, vamos dizer que a gente não sabe. A gente vai dizer que é X moléculas de HNO3 que a gente tem. E para a gente descobrir o número de moléculas que a gente tem em X, a gente vai fazer uma regra de 3 com uma multiplicação cruzada. O X vai multiplicar por 1, o 1,5 vai multiplicar por 6 vezes 10 elevado a 23. Aí eu vou ter X vezes 1, que é igual a 0,5 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. X vezes 1 vai ser igual a X e 1,5 vezes 6 é igual a 3, né? Olha só, 0,5 vezes 6, 6 vezes 5 dá 30, 6 vezes 0 é 0, mais 3 desce 3. Como eu tenho uma vírgula que ela desce para cá. Então o resultado de 1,5 vezes 6 é igual a 3. E esse vezes 10 é 23, você vai manter ele aqui na resposta. Então são 3 vezes 10 elevado a 23 moléculas que a gente vai ter, moléculas de HNO3. E pronto! Descobrimos aqui o número de moléculas que a gente tem em meio mol. E eu espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau! 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 Tchau!